E deixe seus comentários Porque o YouTube não dá nada pra ninguém Mas vamos cheio de crás aqui Chatuba, bota a puxa aí Vamos lá Matando saudade, galera É de antemão, muito obrigado por participar Deixar o seu joinha E aproveite a live Lembrando que na época não era bom Hoje eu não sou fã Eu atiro Olha o que apanho que pãozinho tá aí Vamos embora Eu tô com o pãozinho 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 Agora vamos fazeresse Eu não vou ocupar o meu celular primeiro Ai, o que é que será sensível? E aí E aí Puxa E aí E aí E aí E aí E aí Está errada, velho... É, eu te vi, moleque... É, eu vou falar que o chaco não lembro mais nada... Eu te vi... Eu te vi... Eu vou até pilotar rapidinho... Ai... Vamos lá... Eu te vi... Eu te vi... Eu te vi... Não! Eu vou ter que ter que ficar aqui. Eu vou ter que voltar aqui. Eu vou ter que ficar aqui. Vamos lá, galera. Aqui é salto, galera. Mas ele é tão difícil não. Vai, aqui! Eu vou ter uma sala aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa manhã mesmo! E de novo, já vai fazer isso aqui! Tá no piscinho de essa linha forte! Falei, eu não vou colar o bar! O segundo vídeo já fratou! Falei, eu vou colar... ... só tirar de cima de baixo esse problema. Mas não sei se você quiser, sabe! A verdade é que tá, então, tá acertado. Oxi, não! Hum, vamos pegar o outro. Tô meio solvado até fazer nada, porque o meu trabalho tá... Graças a Deus, tá me levando dois tempos, entendeu? Então, tô ficando muito perto não. Tempo é público, daqui a pouco continua. Tô ficando tempo pra nada mesmo. Então, essa hora que dá pra dar um vídeo aqui, acabou. Ai, dá um pouco de ver. Vai botar sempre postando pro caramba. Vai botar sempre postando vídeo diário aí pra vocês, que acompanham o canal, com a missão. Que acompanham o canal. Agradeço por deixar o joinha aí. Não dá pra deixar esse comentário. Ficou muito feliz. Ai, que legal. Galera, eu tô aqui pra falar um negócio que não é você agora fazer live. Você que ficou botar o post, você não pode trocar o post pra nada que quiser não. Agora, acho que alguma vez por dia só, mudou aqui o sistema que era ruim. Eu tava olhando agora, tá? Como que eu ia entrar no post que ele trocar e não... não aguentia mais. É difícil mudar, né? Acho que não. É difícil. Espanhando? Eu quero ver. Não aguento, não. Não aguento, não. Eu sei que é ruim, não. Não aguento. Tá tudo bem? É difícil. Eu vou te dar. Eu tô morrendo. E aí E aí o e aí e aí e aí Eu posso destruir a casinha dele, se ele vai me pegar. Rapaz... Esses caram beijinhos, que chato pra caramba! Poxa! Eu não vou comer, eu não vou comer. Poxa! Ah, qual é? Eu não entendi nada a ver. Ah, eu não entendi nada a ver. Eu não entendi nada a ver. Poxa! 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 Tá bom... Eu não entendi nada a ver. Eu não entendi nada pra ninguém... Ainda bem que eu comprei 100 fichas. Vamos lá. É uma pequena maneira difícil. Fica ótimo, acho que eu não vou conseguir. Eita! Ela tá quase progressada, não. Eu esqueci dela pra fazer isso. Ai, bota mais uma em cima. Até agora nós tem 17 fichas. Aff Maria. Fala brother, bom dia. Bem-vindo ai, boa semana ai. Obrigado pelo joinha ai. Tô aqui no clássico aqui, cara. Tô lembrando do velho clássico aqui no Xbox Series X. Vou abrir uma formação de meio clássico. É porque eu tenho um jogadinho ali, não é? Acho que eu tenho um jogadinho aqui. Eu roubei baixo. Mas não sei que ninguém perdeu a expressão aqui. Ai, não me perdi. Deveu tomar a gostei da impressão com esse aqui. Hum hum. Não sei se você já era nascido nessa época aí, mas que eu sou um pouco mais clássico Aí eu tava com agora a combina, ela falou que ia rodar uma jogadinha, aí pelo menos eu mexi no... é Navegate, Navegate Aí o Navegate eu tava atualizando e tava bem melhor, a qualidade do Navegate antes, esse Navegate ele era pela metade Era pela metade da tela, então ele tá procurado pra ficar... é verdadeiro por causa do Navegate Acho que a gente tá lembrando... Lascou, 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 Lascou Eu tô fechando, eu tô fechando E aí... E aí... Boa Boa! Eu não sei como faz o que é que eu esqueci Tá tudo bem Opa! 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 Esse negócio é lindo! Não lembro direito Uh! Uh! Caramba! Eu lembro que na época eu aqui ó Ele toca um monte de ficha no gol Eu pegava ficha lá Eu não tava temperando Era muita ficha que eu sei Ó, qual é? Tem logo assim que eu sei que Caramba! Eu ficava com ficha Bastante ficha no fim do jogo Eu lembro que O colega nosso que na época era um pouco mais velho Ele trabalhava, a gente lembra Aí ele Ele pegou e Comprou 60 ficha Com 60 ficha Com 68 Porque ficou do começo ao fim Ele jogava Porque a gente jogava até ajudava A gente Com uma ficha né Acho que a gente chegava lá embaixo Com qualquer tipo de uma ficha Tá foda aqui Não lembro Uh! Não lembro nada disso aqui O chefe O chefe também Mas eles vão ter que ver Eles olhei Columaram 어 Que canadre É Um Meio arbeiten Por que Então O que é isso? Ficou difícil, hein? Ah, fica ali muito. Ah, então eu tinha a mesma idade, Blah. Falei isso... Isso é de 43 também. 43 também. Essa época aqui, cara, já deu muito esse jogo. Muito, muito, né? E agora, tipo assim... Muito bem, muito bem, muito bem, né? Só como tá ficando tempo, bem fácil, né? O trabalho tá me construindo um pouquinho, né? Mas eu vou tá sempre postando os vídeos hoje, certinho, né? Vou aproveitar hoje, porque essa é uma nova cadeira também e começa acabando. Agora eu vou fazer uma guardia maior que depois eu vou ter que fazer. Assim, eu parei um pouquinho com a live. Tô ficando lá nos vídeos. Os vídeos curtos. E explicativos. Aqui, vocês querem os vídeos que querem passar, Não erro não, infeliz. Certo! Papai! Eu não me puffed. Eu não me enxerro com chata. Ah, eu não me enxerro com chata. Não me enxerro com chata. Caraca, eu não erra não, cara! Caramba! Poxa! E agora o que mais que eu assumi não vive a polícia aqui... E aí? E aí? Corre também! Acabou o coisinho! Coisinho não vem, não! Pra onde agora? Pra tá mais prédio! Tá mais fechinho! Mano, fala não! Muita coisa que a gente já viu, né cara? Muita coisa boa! Eu vou ligar também aquele que sabe do cowboy junto, eu não sei ou não, eu acho que sei não! Um de cowboy que ele... e a camisa amarela! Dá pra ligar de dois também! E... é... E aí? Como tá no cavalo, no boi aqui, no legalzinho também gosta muito! Esse clássico! Esqueci o nome dele! Esse clássico também gosta! E aí? 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 A gente pôdeiro agora! E aí? Tá demorando muito a fazer as trapas aqui no cana, né amor? Chega muito rápido pra fazer isso... E aí? E aí? E aí? Mas a gente leva! E aí? 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 Por que ele está vivo desse jeito? Mas pelo menos ele está mais fácil do que o caramosco. A voz está aqui dentro. A voz está aqui dentro. A voz está aqui dentro. Boa noite. A voz está aqui dentro. A voz está aqui dentro. A voz está aqui dentro. Eu estou breathing. E para onde? Apai ії Parar tu, mei pra que que ele veio agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.